Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal, Thiago Blocks Estrada aí, ó Obrigado a todos aí que estão chegando agora, deixa de se inscrever aí, se você caiu aqui de paraquedas Se inscreva aí no canal, naquele joinha aí, se você quiser inscrever aí, que cidade você é Quer dizer, aqui eu deixo um salve aí para vocês, é só escrever aí embaixo aí, beleza galera? Hoje nós estamos indo aqui na Ribas do Rio Pardo, estamos indo em Vagarode, na manhã, sem pressa 8 horas da manhã, é nessa paisagem aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ó Tipo, aí ó, essa é a nossa paisagem, nossa visão, nosso escritório, indo na manhã, sem pressa Chega lá umas 9 horas da manhã, dá uma bagunça ali no painel, aqui deixa eu tirar essa papelada Aqui, aí, 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 pronto Uma visãozinha melhor, né? Aí ó, 9 horas da manhã, estou indo lá para a fábrica lá E resolvi fazer um vídeozão, trocando a ideia de a pau com vocês aí, tá bom? Então galera, bora começar o vídeo aí, ó Ó, passei em drona, procuro em drona, PRF lá na frente lá, acabou de me ultrapassar Vai com Deus E não me vejo Positivo? Mas vai dar tudo certo aí, galera Galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui Referente a algumas perguntas que estão vindo aí para mim, aí nos comentários aí De um vídeo que eu fiz A Alpen Tech tinha me bloqueado E eu ainda estou bloqueado pela Alpen Tech, galera A Alpen Tech é uma seguradora de risco, né? Uma agenciadora de risco Que para nós caminhoneiros a gente tem que estar liberado para poder carregar algumas cargas E eu ainda estou bloqueado, galera Estou fazendo uns processos para limpar a CNH, para renovar a minha CNH E vamos dar entrada de novo para ver se libera Vamos ver, né? E se não liberar, Thiago? Se não liberar, galera, vou ter que entrar com meus meios legais, né? Entrar com advogado Pagar advogado Entrar com processo de danos também Bencas de danos Vamos ver o que vai dar nisso aí, né, galera? Porque eles estão me pedindo de trabalhar, né? Eu estou trabalhando com a Buone Estou trabalhando com a Brasil Risk Estou trabalhando com várias outras seguradoras Menos com a Alpen Tech A Alpen Tech não está deixando eu trabalhar por enquanto Mas a gente está suspeitando que é por causa de uma pontuação que eu tenho ali Na carteira de habilitação Que eu já entrei com o processo de mudançar para poder retirar essa pontuação Fazer... como é que se faz? Como é que se fala? É fazer reciclagem, fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Tudo certinho, tudo bonitinho Entendeu, galera? Se não me desbloquear O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar com o processo, né, galera? Que não é justo, né? Eu ainda estou bloqueado, né? Sendo que a maioria das empresas aí hoje é tudo Alpen Tech, né? Mas eu fiquei sabendo, galera Pelos comentários que estão havendo aí É pessoas que Tipo, não tem nem muita pontuação Não tem pontuação, não tem nada E Alpen Tech está bloqueando Às vezes pode ser dívida de banco Dívida De... Algum problema no cartório Algum problema no... No boletim de ocorrência, né? Que você teve No passado Mas... Na minha visão, eu não acho justo, né? A Alpen Tech está bloqueando a pessoa Sendo que a justiça Tipo, está deixando a pessoa Livre na rua Pro N motivo Acho que você já considerou Que a pessoa pode ficar na rua Pode... Tá convívio com as pessoas E Alpen Tech está bloqueando as pessoas Por esse motivo Eu acho que Não é legal, né, galera? Não é legal E... E ela não dá nenhum motivo Tipo, ah, você tem que regularizar isso Tem que regularizar aquilo Ela não fala nada disso Ela só apenas te bloqueia E dane-se você Dane-se Dane-se o seu trabalho Dane-se Representatividade No Congresso Entrou um babaca lá Tá de trovão Que se diz caminhoneiro Aí tu vai nas páginas Desse cara Esse cara lá Tá lambendo bota do Bolsonaro Não tá nem brigando por nada Da categoria Nada, 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 nada Tu não vê ele falando um A Na categoria dos caminhoneiros Tu vê lá Ele é lambendo a bota de político De Bolsonaro De Bolsonaro pra ficar lá o máximo possível Ser reeleito Entendeu? Não temos nenhum político brigando Ó Tô fazendo uma lei aqui Tô vou apresentar uma lei Que seguradora nenhuma Pode impedir o trabalhador Que não Que tem problema na justiça Que tem problema de De Como é que se fala? De nome sujo No Serasa Tem que tá trabalhando Pra poder cumprir com as suas metas Pra poder cumprir com os seus Seus deveres com a lei Que é pagar suas contas em dia Você não vê nenhum político Que se fala caminhoneiro Apresentando um APL Entendeu, galera? É só babação de político Só babação de ovo De político É o que você vê Esses Cujos caminhoneiros Que tão lá no congresso Por isso que caminhoneiro Não vota em caminhoneiro Entendeu, galera? Caminhoneiro não vota em caminhoneiro Caminhoneiro não vota Porque sabe que quando chegar lá A história muda Entendeu? Vamos ver aí daqui pra frente Se vai mudar essa situação Se vai mudar esse cenário aí Entendeu, galera? É complicado Então, galera Esse é o videozinho Que eu tava Tinha pra fazer aí Explicando um pouco Da minha situação aqui Tá com o Paytech aí Tá bom, galera? Aí, ó Vamos chegar na linha Águas Clara Com uns 30km E Uns 100km Pra chegar lá na Na fábrica Tá bom, galera? Gente, dá um abraço aí Fiquem com Deus Um abraço Tchau